E aí pessoal, mais um transporte de hoje aí, uma Ducati Panigale Senna, moto acidentada. Uma bela moto, né? Infelizmente sofreu um acidente aí, tá com vários danos. Arenagem, frente, metade. Tá aí, como sempre falo pra vocês, né? Mota centralizada, sem utilizar o pezinho da moto, nenhum gancho, nenhum tipo de metal toca a moto. Veículo em conformidade com as normas do CONTRAN. Terceira placa, placa vermelha, tá pessoal? Placa vermelha é um transporte regulamentado. Moto supor uma empresa, caso transporte segurado pela sua seguradora, vocês não tiverem como atender. A gente atende, emite a nota fiscal, você pede o reembolso. São as situações de hoje, tanto da VOD quanto dessa, tá bom? E quero registro pra vocês. Eu tô aqui na oficina Urso, que pra quem não conhece, o Aguaipá. Lá pra baixo, estação Vila Imperatriz Leopoldina, estação Leopoldina. Ali em cima, a avenida Gavião Peixoto. Valeu! Vão todos aí, uma boa semana. Abraço! Tchau!